Olá, meu querido inscrito e minha querida inscrita. A palavra deste vídeo é insofismabilidade. Me chamou a atenção o tamanho dessa palavra. Porém, ela, claro, não é uma palavra original. Ela é derivada da palavra sofisma. Então, insofismabilidade é a particularidade ou estado ou condição do que é insofismável. O que é insofismável? É algo que não se pode duvidar, que não se pode deturpar através de sofismas, que é indiscutível. Para quem não sabe o que é sofisma, sofisma é a ilude, é tapeação, é enganação. Então, se fulana de tal está dizendo que está grávida, mas a barriga não exige, na verdade ela não tem gravidez nenhuma. Então, ela está querendo enganar, através de sofismas ela está tentando ganhar alguma coisa, através da barriga falsa. Então, isso que é sofisma. Aqui no dicio.com.br, facilita bastante para a gente dando uns exemplos. Os funcionários sofismaram o cliente. É muito comum, para vender alguma coisa, o vendedor sofismar o cliente. Tapear, usar de ilusão, de palavras, vamos dizer assim, de tapeação, para poder vender uma coisa que, na verdade, não tem toda serventia. Mas, ele começa a dizer que tem tantos benefícios, vai enumerando benefícios que, na verdade, não existem. E tem também uma sofisticação daquela coisa. Então, usa de sofisma, usa de um raciocínio com o intuito de induzir ao erro. Então, ela nunca afirmava nada de verdade. Ela vivia sofismando, só falando coisas para tapear. É isso que é sofismar, é fazer, falar tapeações, coisas, é ilusão, tá? É isso aí. Se você gostou, deixa de joinha.